A Yoga veio realmente para facilitar a nossa vida e melhorar a nossa logística aqui de trabalho. Antes, aqui no Recanto, a gente trabalhava com outro sistema. Esse outro sistema era bem burocrático para fazer alteração no cardápio, para você fazer um lançamento de algum produto. A Yoga é muito fácil para você fazer o lançamento de cardápio, qualquer alteração de valor, para você resolver qualquer problema diretamente com o cliente. Nossos garçons têm a facilidade de fazer o lançamento do pedido pelo próprio celular, além da gente conseguir também fazer a nossa administração tendo acesso em qualquer lugar que a gente estiver pelo nosso login no aplicativo da Yoga. Outra facilidade também que a Yoga nos proporciona é o contato rápido com o suporte. Qualquer problema que a gente tem, em menos de um minuto, a gente consegue esse retorno em outros sistemas que a gente já trabalhou. Acontecia muito de o próprio sistema colocar em pensilhos e com a Yoga não. Até algumas coisas que nem fazem parte realmente do suporte, a Yoga nos oferece essa ajuda aí de imediato.